A exatos treze anos eu tive o imenso prazer, a grande honra de cantar este samba para meu filho Rodrigo Maia. Criança, é a pastecura, o doce sabor é a planta. Criança, é fruto de uma dor, não há contratempo, nem chovar nem vento, não ser de luz que descontar, eternizar lembrança da vida. Criança, quiseram eu ser um jurado, pra condenar o mal, amor. Criança, é fruto de uma dor, não há contratempo. Criança, é a pastecura, é o doce sabor é a planta. Criança, é fruto de uma dor, não há contratempo, nem chovar nem vento. Criança, é fruto de uma dor, não há contratempo. E com um sorriso despertar esse pingo de gente Meu pichote inocente, sentimento do ar Fazer de todo mundo em mim A cor mais bela do jardim, nação gostosa planilha E com um sorriso despertar esse pingo de gente Meu pichote inocente, sentimento do ar Esse pingo de gente Chote o sentimento Sentimento no ar Tchau